O Theo já está no aquecimento. Como que você vai correr? Assim! Essa preparação toda é para não fazer feio na segunda edição da corrida de fim de ano Redemoinho, realizada nas ruas do loteamento São Lucas, em Salto de Pirapora. Ele e mais uma galera estão engajados em uma ação muito importante que envolve adultos e crianças. O seu Paulo Roberto veio correr e trouxe a neta. Fiz a minha inscrição, fiz a da minha filha e fiz a da minha neta. Não veio nenhum valor, portanto, que vai ser revestido para as crianças. Hoje vai ser bem aproveitado. O dinheiro que eu dei, investir, será bem investido. E levar, pelo menos, alegria para casa. Vou ganhar uma medalha. Todo o dinheiro arrecadado com as inscrições vai ser doado inteiramente ao Lar Criança Feliz. O custo de produção da corrida foi feito através de patrocínio. Então os patrocinadores não só patrocinaram o evento, mas patrocinaram a possibilidade de a gente doar 100% do valor para o Lar. Selma Haddad é a presidente do Lar Criança Feliz, que pela primeira vez será beneficiado em um evento como este. A instituição abriga crianças com idades entre 1 e 17 anos, vítimas de maus tratos e negligência dos pais ou responsáveis, e que estão sob a guarda da justiça. Só de falar na importância da ação, ela se emociona. Toda a importância. Vai fazer a diferença na vida deles? Puts, na deles, na nossa, em tudo, tudo. São mais de 300 inscritos nessa corrida, que é para o bem, e está dada a largada. São 4 quilômetros de percurso para as categorias gerais, em que os participantes têm de 14 até 69 anos. Todo mundo por aqui parece atleta, mas qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa mesmo, até a Galerinha Mirim. Para eles, a corrida Kids pode ter de 100 a 300 metros. E basta querer para correr. Prova disso é essa cena, que chamou a atenção da nossa equipe durante a gravação. Você estava sem tênis para competir? Estava. Então vai lá, boa sorte. Os prêmios são importantes, mas bom mesmo é fazer a diferença. Você nem pensou duas vezes e já tirou o tênis para entregar para ele? Não, é, com certeza. Tipo, qualquer pessoa deveria fazer isso. Atitude que mudou o dia do Arli. Você não ia desistir só por causa de um tênis, né? Não, não ia. Sempre faz tempo que já estou querendo vencer. Dava para ver que era uma pessoa que realmente, uma criança que realmente queria, né? E corre atrás e se esforça, né? Tem que ser assim mesmo. Só precisava de um tênis. Só precisava de um tênis. E ele está aqui para te devolver, olha só. Sim. Por nada. Muito obrigada. Por nada. E olha só o primeiro lugar chegando. Sozinho ganhou com folga. São 36 pódios. A gente sabe que está estimulando e ajudando a garotada, de uma certa forma. Então é uma vitória com um gostinho muito provezeroso. O segundo e o terceiro lugares também ficaram satisfeitos em ajudar. Tem algo a mais, além do que você subir no pódio e ganhar troféu, né? O mais importante é isso, não é ganhar sempre, ajudar o próximo.